Ou seja, só aí já foi de 6 a 7 mil Só o kit Fora esse tanto de trampo que fez, mano Aí você pensa Só salvinho, rapaziada Tranquilão, suavinho, fi Tamo aí pra mais um videozão E hoje vamos falar da Sava, viu, fi? A Sava tá aí, ó E, mano, muita gente me pergunta O que que eu fiz de trampo pra baixar a Sava E ela encostar no chão o tanto que ela baixa, mano Vou mostrar pra vocês aqui, ó A altura de rodagem que eu vim com ela, né? Tamo aqui no nosso cenário aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha lá, ó Baixa ela, tô tendo ligado o botul, né? Vai tomar, né? Será que a neguinha encosta no chão? Olha isso O carro encosta todo no chão, mano Tem gente que faz o seguinte, ó Aqui, pra choque Tem gente que faz o seguinte Essa parte aqui pega o primeiro no chão, tá vendo? Ela encosta, tá até soltando aqui Se ela tivesse no lugar certinho Ela tava 100% encostada Tem gente que corta isso aqui Pra essa parte encostar toda também, mano Mas eu acho já exagero Olha pra vocês verem como é que o carro fica Que cena O que acontece? Hoje adiante pra vocês Que não fui eu que baixei ela, né? Não fui eu que preparei Eu já comprei ela pronta Comprei ela de um amigo meu Ele que preparou tudo E me passou os valores Que ele gastou pra baixar E, mano, eu não duvido que seja esse valor É um valor, assim, de assustar, sabe? Porque é muito alto Quando você pensa em um valor de instalar uma suspensão no carro Porque é o preço de um outro carro, mano Mas se você for olhar Passar a ver É um carro de valor mais alto, né? Querendo ou não É um valorzinho aí considerável Vou mostrar do outro lado aqui pra vocês Da mesma altura O que acontece? Pra esse carro zerar Foram feitos vários serviços, né? Lógico, primeiro de toda a suspensão Olha aqui, aqui Fica encostado no chão Acaba até que meio soltando Tem que ficar a porta aberta Pra você ver que beleza Mano, primeiro serviço que foi feito nesse carro Instalou o kit de suspensão nada Até bom 10 milímetros Com mangueira prensada Aquele sistema inteligente, né? Bluetooth Com suspensão independente A gente controla aqui do celular Como eu mostrei Precisa Tá vendo? Suspensão independente Você mexe cada roda A hora que você quiser Memoriza três alturas Então esse é o kit Que a gente instalou aí, né? Que o antigo dono dela instalou Que é um kit bem parecido Com o do Jetta A diferença é que o do Jetta Ele tem o bloco V3, né? Que é a central integrada Com o bloco de válvula E ela não tem Só que Em contrapartida Ela tem as mangueiras prensadas A mangueira prensada É aquela que tem uma trama de aço Maior, sabe? Ela tem uma trama de aço Revestida por dentro da borracha E essa mangueira É bem mais difícil de estourar De rasgar Ou alguma coisa do tipo, entendeu? Ela é bem mais resistente Que a mangueira de PU Que a gente tem no Jetta Só que cada uma tem seus prós E seus contras Depois disso, mano O serviço foi feito Ponta de eixo Vou ligar o flash aqui Pra ver se vai dar pra vocês verem Ó, pra vocês verem Não sei se tá vendo pra ver Tá vendo a ponta de eixo No limite, mano Tamanho certinho da roda Pra baixar bem Ponta de eixo No eixo Foi feito É... A ponta de eixo Aí depois ele fez A bucha do eixo Que é aquele serviço Que a gente faz Onde vai o suporte do eixo ali Ele erga aquele suporte Pra não pegar no chão E o carro descer mais Quem tem saveiro Sabe, mano Que o carro Pega A primeira coisa que pega Quando você baixa a saveira É a bucha do eixo Que ele é muito grande A sapata dele É tipo um suporte Que prende o eixo É muito grande Então eles trocam Geralmente coloca de um carro De Fox Ou de Gol Sei lá De algum outro carro Foi feito esse tipo de trabalho É... Segundo ele Foi feito Eles viram o eixo Porque a saveira Quando ela pega o eixo Não sei se vocês já viram Tem até um vídeo na internet Que o cara Pegou o eixo Num bueiro levantado Rancou o eixo dessa saveira E no caso desse aí Ele só pega e arrasta É... O suporte da mola ali Ele falou que foi feito Eles tipo Baixaram o suporte Pra mola Ficar mais baixa E o carro descer mais A traseira Pra você ver Como é que engolearam Na traseira Na Zaro 15 Lembrando que Nós vamos falar dos pneus ainda Demorou Então no eixo Foram feitos esses três tipos de serviço Depois Passou aqui pra trás O que que ele fez Ele teve que alongar aqui O gargalo do tanque Ali dentro Porque pega ali dentro Mano Não tem jeito Aquela mangueirinha Que sai daqui E vai lá dentro Ele teve que tipo Alongar ela Pra ele Pra roda não pegar Falando de combustível A linha de combustível toda Mano Toda Os canduíte Tudo de combustível Tá passando por dentro do carro Pra não correr o risco De pegar no chão E pegar fogo Ou deixar acenar a mão Então Linha de combustível Tudo passando por dentro do carro Escapamento Ele teve que trocar O abafador do escapamento Pra um abafador De Fox Que ele é menor Aí você consegue Erguer ele mais Levantou todo o escapamento Aí vamos passar pra parte da frente Levantamento de motor Caixa E agregado Vou mostrar pra vocês aqui A altura do motor Mano Quem tem Savir Gol Fox Sabe o tanto que é Baixo motor Vou mostrar pra vocês aqui Quem nunca viu Vai até assustar Olha pra vocês verem A altura do motor Olha esse carro Olha isso mano Da altura aqui Olha pra vocês verem Altaço mano Isso é muito bom Que o carro não pega no chão o motor Tanto que ele nem é chapeado Porque é muito alto É muito alto do chão Pega o agregado Mas não pega o motor Aí é filé Não tem perigo de estourar cárter Não tem esse risco Então levantou o agregado Motor e caixa Fez o encurtamento da semiárvore Pra roda entrar mais pra dentro E parar de vibrar Quem tem Savir Também sabe que Vibra muito né mano Você baixou De quem sabe Ela já começa a vibrar Não são todas Mas igual O Arthur de los barros Me falou uma vez De 10, 9 vibra E esse aqui provavelmente Foi uma das que vibrou né Porque ele fez esse serviço E também mano Que se não Não dá pra você andar abaixo Quando você baixa Vem aqui ó E começa a pegar No paralama aqui E aí já era É bom você arredar A roda um pouquinho pra frente Que ela consegue Andar um pouquinho mais baixa Chapeamento Ele fez o chapeamento Do assoalho Longarina E o tanque O tanque era no lugar Viu rapaziada Se o tanque fosse Na malha Eu nem animar A pegar Porque eu acho Que pra mim Eu acho que é igual Caixa de roda Pode ser que eu mude Meu conceito um dia Mas hoje em dia Eu penso dessa forma Isso aí pra mim Não é a coisa Que é necessário Fazer Você sabe Eu acho Já é uma modificação Muito extrema Que acaba descaracterizando O carro Imagina um carro desse 2016 Aí você abre a capota E o carro tá com o tanque Lá de tudo Tá mãe Eu na minha opinião Nada contra quem faz Mas eu não vejo motivo Pra fazer isso Nem caixa de roda Né mano Caixa de roda também É uma coisa que Pra mim É uma coisa Extrema Tem que ser muito Bem feita aí Porque senão Não compensa Outra coisa que eu sei Que foi feita A troca dos pneus Ele trocou Os quatro pneus Mano Colocou um pneu novo Só pra baixar mais Tem base Por que? O pneu desse carro É muito grande O original é muito grande Quem sabe É aquele pneu Scorpion Né Ele deve ser isso aqui Aí teve que trocar Os pneus Pra o carro baixar mais Não pegar aqui Esse aqui é um saco A outra salveira Que eu tive Nas 18 Tava 6 Pneuzinho 165 40 Pegava pra caramba Tive que dar Fácil na roda Mesmo assim Pegava Ficou doido É Mas mesmo assim Pegava e Dá trabalho demais Então trocou Os quatro pneus Também pra baixar mais É O que mais? Todo mundo olha Mano Cabuloso O que mais foi feito? Galera E vocês me perguntam Quanto que foi gasto Pra fazer esse projeto Quanto tempo demorou Mano O tempo Eu não vou saber Falar pra vocês Mas eu acredito Que deve ter demorado De um a dois meses Pra ficar pronto O preço Que ele me Eu vou falar O que ele me passou Ele me passou Um valor De nove mil e quinhentos reais Porque ele gastou Pra baixar esse carro Não sei se é verdade Mas eu acredito Que seja Porque se você pesquisar Se você pesquisar hoje No mercado livre Você vai olhar lá O kit de dispensão Só o kit Você vai pegar Vai chegar na sua casa E ainda tem que levar Pra oficina Pra pessoa instalar Vamos supor Que você vai só instalar O kit O kit de dispensão A desse carro Tá em torno De cinco a seis mil reais Ah lembrei de falar Os quatro amortecedores Pra preparar também Pra rodar abaixo Não é o amortecedor Que vem original No kit não O amortecedor dela É curtinho Mas voltando ao assunto Só o kit dispensão De cinco a seis mil reais O pessoal hoje em dia Cobra aí De oitocentos A mil e duzentos reais Pra instalar Ou seja Só aí já foi De seis a sete mil Só o kit Fora esse tanto De trampo que fez Aí você pensa Dois e quinhentos Três e quinhentos Pra fazer esse monte De trampo aí É isso mesmo E aí vem Legalização Que hoje em dia Tá mil e duzentos reais O carro é legalizado Suspensão Iluminação Mano Olha Pra vocês ver Esse carro O carro é lindo demais Eu sou apaixonado E Deixa aí no comentário O que vocês acham Se valeu a pena Gastar isso tudo Pra ele baixar Se você faria isso Olha só O resultado é esse aí Rapaziada Muita gente gosta Tem muita gente Que não gosta Eu fiquei apaixonado Nesse carro Que eu sou apaixonado Do carro na original Mano Tem muita gente Que não gosta Vocês me pedem muito Pra colocar 18 Nela aí Eu particularmente Acho muito bonito O carro dessa altura Nessas rodas Achei maravilhoso Mas falei pra mim O que vocês acharam Desse valor Você achou Que é um valor Muito alto Se você não faria Se você gastaria Tudo com som Deixa nos comentários Deixa o like E se inscreve no canal Que vocês vão estar Fortalecendo demais O trampo Pra gente trazer Conteúdo desse jeito aí Se vocês quiserem Eu faço também Um vídeo De quanto Vale um som Desse aqui também Quanto fica Pra montar Um som desse Hoje Comprando tudo novo Deixa nos comentários Se vocês gostarem Eu faço um vídeo Desse Sniper Tamo junto Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal